Elas dizem que sou galinha Depois me procuram Me chamam de amor Me pedem carinho Que é claro que eu dou Meninas tenham calma Que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harém Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem eu dou No amor eu tenho um dom Em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem eu dou No amor eu tenho um dom Em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Na palminha da mão Elas dizem que sou galinha Que ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado Mulherengo assanhado Viciado no rabo de saia Depois me procuram Me chamam de amor Me pedem carinho Que é claro que eu dou Meninas tenham calma Que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harém Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem eu dou No amor eu tenho um dom Em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem eu dou No amor eu tenho um dom Em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Alice Hood click Eu sou o Bruno Hood da caixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da poxão Eu sou oロgalha